Como você faz isso? Eu estou ouvindo Algo assim Alineação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Rei, e estarás vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês Do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro ter perdido o Eduardo Brock E agora vai enfrentar o Vasco Ser um trio de defesa invicto na Série B do Brasileirão O Zé Guilherme levou aí o terceiro cartão amarelo contra o CRB E o Giovanni Jesus agora é o favorito ao ocupar a vaga no domingo, né? Infelizmente, a gente não vai ter o Brock, que é um dos líderes do elenco Um dos melhores jogadores que nós temos aí na posição, né? Hoje no Cruzeiro, né? E vai fazer falta, né? Vai fazer falta demais contra o Vasco É um grande jogador, tá indo muito bem nessa temporada e merece todos os elogios Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixa aí nos comentários a sua opinião Então, nação, vamos falar sobre o Cruzeiro que venceu o CRB E passou mais um jogo sem ter a defesa vazada O ponto negativo é que Eduardo Brock levou o terceiro cartão amarelo E será desfalque diante do Vasco no domingo, às 16 horas, do horário de Brasília No Maracanã, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão E galera, jogando juntos, formando a linha de três zagueiros com Paulo Pessolanos Evaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock não perderam pelo Cruzeiro nesta Série B Sequer levaram um gol Foram nove jogos, sendo oito da competição de pontos corridos E um da Copa do Brasil em 100% de aproveitamento O único jogo do período em que o Cruzeiro levou o gol Foi na vitória por 2 a 1 sobre o operário na rodada passada Quando o Lucas Oliveira cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo O zagueiro voltou ao time exatamente diante do CRB E o Brock depois lamentou a ausência no duelo do final de semana e disse assim Nem me fale, triste demais por ter tomado o cartão Foi um lance que não fui pra bater nele Tentei tirar o corpo, mas trombei Faz parte do futebol A comissão trabalha todo mundo E quando há uma troca, todo mundo mantém o nível Vamos fortes pro Maraca E galera, sem broca, o favorito a ocupar a função agora é o Giovani Jesus Que entrou na vaga do zagueiro no segundo tempo contra a equipe do CRB E o substituto natural até por ser canhoto Seria o Wagner Leonardo, que está no departamento médico E o jovem Pedrão, que estreou no profissional contra o operário Que tem sido opção na reserva durante as últimas rodadas E quem sabe pode fazer uma estreia como titular no profissional Claro que ele já jogou, se não me engano ele fez a estreia contra o operário Igual a gente falou agora Mas é um cara aí que não vem titular É um jogador aí que pode jogar a qualquer momento E assim, mano, o Brock vai fazer muita falta nesse jogo contra o Vasco É um jogo bem complicado mesmo Acho que o Cruzeiro vai sentir sim a falta dele Mas é a gente tentar fazer o jogo da melhor forma possível Igual o próprio Brock falou Todo mundo ali trabalha da mesma forma Todo mundo vai nos treinamentos do mesmo jeito E a gente espera que tudo continue da mesma maneira Que o Cruzeiro consiga estar aí o melhor da partida O melhor dos seus jogadores E claro, entender o jogo muito rápido lá no Rio de Janeiro Para tentar os três pontos A gente sabe que os três pontos são mais importantes aí A gente precisa vencer, né? Claro, a equipe aí do Vasco é muito forte Uma das equipes mais fortes da Série B Então a gente vai ter que, mano, respeitar os caras demais Só que, né, mesmo com o nosso desfalque aí O Cruzeiro vai forte Eu acho que o Cruzeiro chega forte ainda, né? Claro, colocando o Giovanni ali no lugar Mas vamos ver o que o Pessolano vai fazer Eu acho que ele pode até Igual ele é um cara aí bem imprevisível Ele pode até colocar o Pedrão de titular Só que isso aí são coisas que a gente só vai saber mesmo Na hora da partida lá, né? Na hora que sair a escalação oficial Porque é um treinador muito imprevisível Não dá para você esperar muita coisa ali Claro, você espera a formação é tal, tal, tal Já está há muito tempo, beleza Mas alguma modificação Quando você precisa fazer alguma coisa diferente O Pessolano acha que é um cara que tem esse repertório bacana E vai arrumar da melhor forma possível Eu espero que tenha aí somente a escolha Para o jogo, uma boa escolha, né? E eu espero que essa escolha Ela dê certo Eu espero que tudo ocorra bem Que a gente consiga fazer um bom jogo lá E sair com os três pontos que é o mais importante Claro, Série B, todo jogo é final Todo jogo é decisão A gente sabe que é importante vencer Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau